Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante A primeira vez é sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero te divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra mim Já entregamos um alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam Se encontrar Se encontrar Tendo de viver Tendo de viver Comigo Comigo Apenas E com o mundo Você me veio Com um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Não esqueço Não esqueço A riqueza Que nós temos Ninguém Consegue Perceber E de pensar Nisso tudo Eu Homem feio Tive medo E não consegui dormir Vamos sair Nós estamos Sem dinheiro Os meus amigos Todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero te divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra mim Entrevamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Des legislation Abreze O que há Temque Vale Abreze Temque Abreze Temque K Desmondo Designing Karararararararararar intr immersen